Então, simbora. Deixa eu ligar o meu caminhão. Desfruta da viagem. Nossa, sair daqui é tristeza. Está abrindo bem aí, senão vai bater. Nada como 18 marchas. Esse cane de voo é muito ruim. Pode trocar de marcha. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. O obscuro deve estar na praia, hein? Será? Ah, acho que sim. Voltando às férias de janeiro. Férias de janeiro? Será que ele conseguiu tirar o CNH de moto ou não? É, acho que sim. Por isso deve ter alugado um carro já e ido para a praia. É pesado, mano. Tá, isso aqui é pesado. O carrinho quer te ultrapassar. Ah, o carrinho amarelo. É, você não está deixando. Coitado. Ah, o carrinho amarelo se ferrou agora. Ele teve que voltar para a pista. Agora ele não quer passar. É, agora ele perdeu o embalo. Ah, o carrinho amarelo. Ah, o carrinho amarelo. Droga. Ah, acho que sofreu. Errei. Vire na esquerda. Vou parar lá na plantação, mano. Prepare-se para virar à direita. Agora atolei. Atolei. Vire à direita. Atolei. Está chovendo muito aí. Esses dias são enormes. Olha, chove de dar um... Parecia que vai dar um temporal, mas... Dez minutos e acabou já. Ixi. Dez minutos. Então, espécie, se sentiu bem da cidade. Um. Um, já está com muita descasão. Um, já está acontecendo uma situação. Um. Um. Um, já está para o businho. Um. Um, já está chegando. Um... Um, já está chegando. Andando Poxa, tem pernilongo aqui Ixi Perna Poxa, tinha um pernilongo também no meu quarto Não consegui matar Raro ter pernilongo aqui En estareceu Poxa, atenta de serei Por included Poxa, amable Poxa Poxa, tá Poxa O que é que está acontecendo? Eu que apareci, subi no guardeio aqui, o que ainda não adivinha, por que né? O que é que está causando aqui? Deve ser, mochileia aqui, vocês não conversam comigo mano Ai cara O que é que se tragou para cá? Eu não sei Prepare-se para virar a esquerda Vire a esquerda O caminhão parou E sabe o que nunca mais eu vi? Aquelas bolas que ficam correndo na estrada Ah verdade Não tem gente que fala que eu não sei o que lá, esqueci Ah, mas é aqui onde a gente passa né Mas nós nunca mais andamos lá naqueles lábios, será? Acho que não Não tem assim a direita Nem lembro onde era Parece do deserto É É Acho que é da DLC básica, não é? Muito bom Tá bom Ih, vou ter que parar na balança Recalculando Quase errei a balança Hum Pô, meu Deus, passar direto Nossa, 71 toneladas Hum Nossa, mano, acho que já com o vizinho tá fritando Um monte de coisa Ah, o da... Do lado? Não sei Aqui no fundo Sempre tem aqui no fundo alguém que cozinha, sabe? Tipo, ai quando eu trabalhava em casa Ah Uma certa hora, tipo assim Nesse horário Umas cinco horas, sei lá E um cheiro de comida E um cheiro de comida Era cheiro de peixe Era cheiro de comida Era cheiro de comida Era cheiro de comida Era cheiro de comida E um bobo Cada vez eu vi Vou pegar direito aqui É... É... Que eu tive um monte de comida A gente vai lá A gente vai lá A direita E depois Pega a saída Pega a saída Pra que eu precise A direita Pega a saída Pra que eu precise Um monte de comida Não, não. Então eu falei, né Meu amigo Aguinaldinho e foi trabalhar nossa vai dizer que que mas ele fez o teste eu fiz o teste hoje vai sair amanhã só caramba eu tô cagando e eu não sei a semana inteira com ele é a mas também não tô sentindo nada então tipo e acho que se eu fosse sentir já era pra tá sentindo é muito tempo né ele já começou a sentir na sexta a noite nossa que subidona nossa não anda mano nossa tive que cair pra quarta marcha e não tá subindo o meu tá na segunda o que só tem seis marchas né o que só tem seis eu acho nossa subindo na quarta normal e ainda meu provejão tá ferrado tô a 20 por hora ixi deixa eu ver quanto que tá aqui 40 por hora 42 nossa mas esse paredão é bonito hein meu é 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 que eu vou levar uma fechada é é é não mas não foi ele não foi o outro caminho que diminui é é estreitamento de pista olha o horário menor Nossa, estou muito para trás Alô, alô, estou esperando para entrar aqui Eu ia falar que está me brigando no e-fraude Frarg Prepare-se para virar a esquina Nossa, meu caminhão já está ruim, ainda desliguei sem querer Vire à esquerda Vire à esquerda Está escorregando Ixi Agora O menor também parou? Pode passar o menor se você conseguir Porque não está indo aqui O menor está aqui do lado Morreu de novo Acho que não está subindo Está subindo Está subindo Melhor Melhor passar Onde ele foi? Mas o céu também está indo bem ou mais? Agora eu parei, né? Porque senão não ia passar os dois Mais Você vai atolar Acho, hein? Melhor ir mais para o meio Não Está tolando Não Ah, é que você está com Ou com três eixos atrás Mas não está andando Não Ah, não Não está não Você está com o normal Estou ali Deixa eu ir então Pô Poxa, estou ali Vou ter que dar ré Tem que ir mais para o meio Poxa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você me acostumava essa tal na vista? Uhum Menor bateu Boa tarde Play Gabriel Nem saiu Nem deu tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 VEMBORA A CIDADE NO BRASIL 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 em baixo sua carreira sabia é acho que é por isso você tinha que abrir mais e ela tá pegando embaixo é que você saiu fora da da rota aí tá é aí ele tá pegando embaixo tá vendo aí vai mais para a esquerda hoje hoje é você vai ficar meio mais para a esquerda vai para a esquerda agora e aí vê se vai agora não vai não tá indo não ixi então desce mais deixa eu sair daqui tá atrapalhando E aí E aí E aí e se nem reno tá aí a festa tá travancado né Ah é é só carreta que fez um L não vai mesmo agora tem que ir para frente E aí E aí e mas não vai nem para frente nem para trás Ah se eu vou e vai para frente agora eu acho que vai vai para frente a galera e a o menor vai tentar empurrar o e vai para frente E aí tá indo não e se não vai E aí Ah vai sim vai melhor tá conseguindo empurrar ele E aí E aí E aí e aí E aí E aí e no meio também tá fazendo um ele aqui ó e xixi é você tem que ir para cima e então dura que ele não vai E aí para de descer para de descer e só segura ele freado em e aí o menor tá tentando arrumar e aí e aí e aí e aí e eu acho agora vai E aí E aí e agora vai para frente e tá indo não Não e aí Deixa eu tentar sair para a estrada aí, não vai, ó. Frente, vai para frente de novo. Não vai, ele só está descendo. Não vai, não. Nossa. Nossa, eu vou de câmera zero com quem vai. Nossa. 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 Vamos, vamos encontrar uma nova roda. Desencalhou? Desencalhou nada, você está indo para trás. Nossa, você está aí voltando. Mas não está indo para frente. Olha, como que é isso? Está indo para trás. Por que o caminhão está tão fraco? Ixi, agora você não vai mesmo se cair em cima do tronco? Vou entregar, vou botar só para entregar aqui. Espera aí, deixa eu dar ré. Oh, vamos lá. Eu vou dar um pouco mais. Nossa, que coisa. Nem é, não vai, mano. Nossa, está zoado. É que o seu caminhão também está estragado, né? Ah, então. Não vou nem conseguir entregar Peraí, deixa eu ficar mais... Fechei mais na porta com câmera zero Calculando uma nova rota Tem uma estrada por aqui Recalculando Não vai, mano Bom, vamos encontrar uma nova rota Credo, que isso